Nego, eu nem leio esses comentários, eu só tô focado no corre Sinceramente, eu nem sinto remorso, eu vejo cego dos inimigos morrem Bolsa furada, eu guardo em minha neurose, porque meu dinheiro eu só guardo no cofre Sigo subindo milhão em milhão, talvez seja por isso que o rei ter se morde Nego, eu nem leio esses comentários, eu só tô focado no corre Sinceramente, eu nem sinto remorso, eu vejo cego dos inimigos morrem Bolsa furada, eu guardo em minha neurose, porque meu dinheiro eu só guardo no cofre Sigo subindo milhão em milhão, talvez seja por isso que o rei ter se morde Lembro de quando eu tava caído, o vadia me disse que eu era falido Eu carreguei essa merda comigo, te juro doeu, mas serviu de incentivo Agora eu tenho as de vinte, as de gala de cem, de duzento essa merda é o empírio Juro nenhum desses nego, ofuscado nunca vai ser gata, já paga meu brilho Fascicidote, guardo pro meu filho, trinta sem freio, melhor sair do trilho Sinceramente, esses nego pediram, não vai ser minha culpa se eu puxo o gatilho Eu já cansei de lidar com o vadia, essas bitch a galinha, elas só querem milho Lembro de tudo, ninguém me ajudou, se depender de mim, cês vão morrer fudido Mano, agora minha maior dúvida é com o tio Ferragamo, que pôr no cinto Confesso que eu nunca me aquela cinta, o arrependimento não é igual que eu cinto E o que eu nunca fiz por ela, eu fiz pela minha baby Pandora na rainha do brinco Fim de semana no hotel nacional, mas quando eu tô sem tempo é apenas Corinto Nego, só conta essas merda que eu vivo, não vi no filme, não li nenhum livro Paquistanês, eu joguei na minha sida, ela só quer fumar na piteira de vidro Nego, cê sabe bem quem é o chefe, esse trabalho sujo eu deixo pro meu primo Agora esse jato quer força, amizade, viu? Quem é maluco, isso tenta ser inimigo Nego, nem leio esses comentários, eu só tô focado no corre Sinceramente, eu nem sinto remorso, eu vejo isso, alguns inimigos morrem Bolsa furada, eu guardei minha neurose, porque meu dinheiro eu só guardo no corre Sigo subindo milhão em milhão, talvez seja por isso que o rei desse morte Nego, não cansa de culpa, é meu estilo Então deixa eu mudar de novo, camisa 10, eu tô pronto pro jogo Animais inimigos no bolso, era tranquilo e pintado igual um monstro Agora eu vou ver essa merda, nego invejoso, não pensa em crescer Ele é tão preocupado apenas com a minha queda Eu já cansei desse ódio e inveja, mas a maldade me cerca Tô que se foda só a moral e ética, eu levo essa merda na minha peleca E essa daqui eu escrevo e brincando, essa jua já sabe que eu sou um poeira Vídeo, botei minha cidade no mapa, trazendo a verdade, eu me sinto profeta Nego, nem leio esses comentários, eu só tô focado no corre Sinceramente, eu nem sinto remorso, eu vejo isso, alguns inimigos morrem Bolsa furada, eu guardei minha neurose, porque meu dinheiro eu só guardo no corre Sigo subindo milhão em milhão, talvez seja por isso Tchau